E aí brothers, tranquilidade Rapaziada, começando esse vídeo dentro do carro já, mano Porque eu já acordei, esse cara aqui, mano Foi me acordar, já falou Vamos, 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 vamos Então vamos Falou que vai me levar num lugar Na casa de um amigo dele Que tem alguns animais Alguns animais diferentes de estimação E eu tô louco pra conhecer isso, mano Mas eu tô meio que com medo também Vai ter algum animal grande lá Algum animal perigoso, né Vai ter um lagarto aí que eu tenho medo Ô, que fita que é essa aí, mano Que a gente vai ver uns animais Que tipo de animal que é esse? É, mano, surpresinha pra você aí Eu também não sei quais são os animais, não Mas um vai ter certeza, né Um você tem certeza que animal que é É E você não vai me falar Você, pô Ah, filha da mãe Eu não sei não Vamos ver lá o que ele tem lá Esse pai vai ter uma surpresinha boa pra nós lá Meu pai Bom, já vi na internet que tem uns árabes Que tem alguns animais diferentes, mano Tipo macaco Algumas Algumas aves diferentes Tipo gavião, águia Uns negócios diferentes assim Vamos lá, né, mano Vamos ver Que animal que esse cara aí tem Tipo Tomara que não tenha nenhum animal perigoso lá Que eu tenha medo Porque esse negócio de animal Eu sou meio cagão, mano Correu Confesso pra você, Igor Eu tenho um pouco de medo, velho Ah, não sei Vai que algum bicho me morde, sei lá Bom, vamos lá Esse bicho aí só come carne de primeira, pô Ah, então Então tô tranquilo Vamos lá sem medo nenhum agora Então partiu Vê que animal que esse Que esse amigo do meu cunhado tem, mano Meu Deus do céu Tô ansioso pra chegar lá pra ver esses bichinhos Galera, a gente parou no poço que agora é pra abastecer E o preço do combustível aqui, mano Vou falar pra vocês, hein A gasolina super é R$2,9 Pra você ter uma noção R$2,9 Lá no Brasil tá R$3 e pouco Quase R$4, mano Você é louco, velho Ai, Jesus amado Meu sonho é ter gasolina super é só no Brasil Que é saveiro falar pra você, mano Bebe pra caralho Vem aqui, bebe ou não? Bebe mais que você? Bebe mais que eu, mano Bebe não Mas você não bebe não? Bebe não Não? Só se pisar Só se pisar Se pisar, faz igual saveiro se pisar Porque saveiro tá fazendo 4 com litro, 5 Mas cara que me surpreendeu até pela... Pela força que tem Anda bem, velho Você nem sabe quanto faz com litro Nunca testou Nem preciso testar também Gasolina no preço que tá aqui, mano Por que você quer saber Quanto seu carro faz com litro? Pode andar com Maverick Com Opala aqui Que não dá nada Você é louco, tio Não dá, mano Não dá Brasil sem condições Mano, mas na moral A gasolina daqui é fedida, hein Eu tô aqui sentindo esse cheiro Meu Deus do céu Não é igual de lá, não, mano Não, você quer a gasolina barata E cheirosa É, o cheirinho de perfume, mano Vai, pô Não, mas é um cheiro estranho, mano É um cheiro de azedo, tá ligado? É, mano É, mano Tá de bala do nariz Sai fora, não, é verdade, mano É um cheiro meio estranho, tio Não é um cheiro de gasolina daqui Ó É, escura com areia, pô Ali é o deserto já, ó Não dá pra ver daqui Não dá É o deserto já, vim? Olha a parte, sério Rapaz, estamos no deserto já Tô louco pra encontrar aqueles doidos Fazendo drift aqui na rua, mano Vou mostrar pra eles como é que faz Aqui não tem muita câmera daí, não É Onde que tem uma rua que os caras ficam toqueando aqui? Se continuar mais uma meia hora, não vai chegar lá Daí não tem câmera, né? Os caras vão lá, pô Nossa, mano, que massa, tio Tô louco pra ver se vocês estão 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 Quanto quanto? Quanto quanto? Ok Deu pra ver? Ah, talvez Limitado Então tá, né? Ó, galera 55 litros de combustível Deu 120... Como é que fala? É dirhams, né? Dirhams Mas é a mesma coisa que reais É quase a mesma coisa Mano, você é louco, tio Não dá Sem condições E aí, Brasil, só velho de guerra, mano Se caso eu nem fosse 2,9 Eu tava andando de Maverick Vai melhorar Vai melhorar, se Deus quiser, mano Tem que melhorar Como os árabes falam Inxalá Inxalá Sabe o que é isso? Não Se Deus quiser Ah, ah, pode crer Ó, o deserto já é aqui Ó, o tanto de areia Não é que não, né? Não, aqui é uma parte do deserto É uma parte já do deserto? É, tipo, ó Esses lados aqui é tudo meio paradão, né? É tudo deserto, entendeu? Caraca Mano, o maluco passou no quebra-mola Queria dar risada Ele deu uma... Deu uma cabeçada no ferro ali atrás, né? Coitado, mano Deve tá quente ali atrás, né? O cara é corajoso mesmo, hein, pai? Jogou... Jogou a Porsche na estrada de terra, mano Que dó, viado Tá errado, pô Achei que você pegou o busão hoje Pior, achei que você pegou outro carro, tipo Meu Deus do céu, mano Que dó, tio Ah, ainda bem que aqui é lisinho também Ó, até a estrada de terra aqui É melhor do que a estrada do Brasil, mano Cê é louco Ai, meu Deus do céu É, tá no meio, mano É, tá no meio, não tem nada Melhor que a estrada do Brasil Nossa, tio do céu, mano Agora tá melhor que a estrada do Brasil, mano É lá atrás, pelo amor de Deus, mano Cê é louco, que dó, tipo Que dó Tamo chegando aqui já na casa do cara Acho que não é uma casa, é uma fazenda, né? É, fazendinha do Brasil Nossa, mano Não Vamos a pé, deixa ela aqui Ai, meu Deus do céu Por favor, não pega nada Suave na nave Tranquilo no mamilo Bom, a gente entrou aqui na fazenda do cara Já tem uns cavalos Ó, tem um Ô, louco, viado Tem um unicórnio ali, mano Aí eu falei que era um cara com uma camisa vermelha Pior Mano do céu Tão de futebol Olha aqui, tanto de passarinho, mano Ó, você ali, Miguel Que que não é ali? Você ali, véi É um viado Senti, senti o nome É, mano, bem que cê falou que ia ter cachorro É, eu falei que ia ter cachorro? Eita, porra Que susto, mano Que bicho é esse aqui? O maluco vai fazer você andar de cavalo Ah, não vão andar de cavalo, não? Olha só Ixi, ele é espirra Não, mano Não, mano Eu não sei Se eu derrubar e romper minha boca, charge aqui, viu? Tô entendendo é nada do que cê tá falando ali, mano Sério? Olha, tem mais um, cara Tá tendendo o carro aqui, né? Mano, tô chegando com esse cara, vai querer me dar um cachorro aí Sério? Eu juro pra você, velho Ele já tentou me dar um gato ali, é louco, mano Eu juro, velho Se não, o cachorro leva, mano Esse cachorro é mais bonitinho, mano Não, não tem como não, velho Leva, né? Não, não dá Não dá Ah, tio, se ele que me desse esse cachorro aí for só no Brasil, eu queria Mano, depois pra viajar é dor de cabeça, velho Tem como deixar um bicho desse aí, não Não, ah, mano Não tem como levar pro Brasil? Não, você tem, mas é que é dor de cabeça pra viajar, mano Vem Ixi, não veio Ignorou eu, mano Ó, eu falei pra você que tem um monte de passarinho também, ó Só tem passarinho aqui dentro Isso é pombinha? Cês não dão moral, não? Cês não dão moral, não? É, mano, mala Tem? Isso que pegou os passarinhos, ó Certeza Mano, tem um maior pequenininho lá, velho Amor de Deus, nem oferece Tomara que ele ofereça pra você, cara Não, velho Que eu comprei o carro com ele, né, daí eu comprei Eu comprei um carro, ele quis me dar um gato aí O gato ali assim, comeu, velho O gato tem um cachorro, o cachorro vai Provavelmente o gato vai matar meu cachorro O cachorro faz com um gato Mano, tá trazendo até a mamadeira do cachorro Acho que vai dar pra você mesmo, cachorro, tio, ferrou Mamadeira é pra você Sai fora Tá, porra O cara tá correndo um leão, mano Vai pegar você, mano Sai fora Tá, tá, tá Tá, tá, tá Não, não, não Não Que que é isso, mano Caraca, eu tenho leão Meu Deus do céu Ei, eu vou jogar É, eu vou jogar É, eu vou jogar É, eu vou jogar É, eu vou jogar Ei, ei, Lolo, vai Tá, porra Que coisa estranha, hein Meu Deus do céu, mano Sai, cachorro Você é louco Esse maluco Esse leão vai comer o cachorro Você não quer ir para o cachorro? Não Vira pra mim não Vira pra mim não Vira pra mim não Vira pra mim não Meu amigo, mantém ele É pra forma Ele vai ir para o cachorro? Não, não Esse cara é maluco, velho Caraca, velho É um leão mesmo, velho Vai atacar, você é louco Sai daí Se ele atacar, você tem que segurar ele Ei É melhor você levar seus cachorros Ele está vindo, ele está vindo Ei Meu pai Nadou O cara é louco, viado Você é louco, tio A hora que eu vi o bicho vindo correndo pra cá Falei, tá, porra Ainda bem que é pequeno, né Tá, fina O leão quer pegar o cachorro, velho Rapaz Essa era a surpresa? Você não queria um leão? Olha aqui, mano, como é que eu tô, viado Você ficou com medo? Isso é lógico, o bagulho veio pro meu lado Rapaz do céu, mano Cara, tem um leão, viado Cara, tem um leão, mano Olha lá, passa a mão nele, ele dá, daí E onde é o outro? Não, o outro cachorro? Passa a mão nele, velho Passa a mão lá, velho Oh, para de ser medroso, oportunidade única Ah, ele vai vir Simba É do rei leão É do rei leão, velho Nossa, eu conheci o personagem do rei leão, velho Aqui o outro cachorro, tá aqui, ó Aqui, ó Olha lá, vai atacar o... Ai, meu Deus do céu É um tigre branco Ele vai trazer o tigre branco agora, mano É, eu tô tentando entender aqui um tigre branco Eu não tô entendendo nada Correndo, tentando correr dele Deu moral, não Tentando correr dele porque ele tá tentando atacar? Ou tentando correr pra trazer pra cá? Vai comer você, cara Tchau, vou entrar lá pra dentro do carro já Tô tranquilo, quero ver esses bichos mais não na minha vida Faz de ser medroso, mano Eu fiquei com mais medo pros cachorros que pra você Sei que se foda Eu vi mesmo Tá assustado? Lógico, o tanto de bichos tem aqui, mano Vai no cavalo lá, mano? Não, o cavalo tem no Brasil Quer cavalo não, mexe com cavalo aqui É o leão Mano, olha isso que tá trazendo pra cá, velho Eu não acredito nisso Nem o cavalo Mano, o cara tá trazendo, mano Um tigre branco Eu não acredito Eu não acredito nisso Caraca, mano Quanto você quer esse? Só três, mano Não batem? Não, não, não Você vai no chão? Meu Deus Que que é isso, cara Ó a fotinha Depois vocês conferem a fotinha lá no Instagram do meu cunhado Tá aí na descrição Ai meu Deus, tá vindo perto de mim, velho Esse é um gato grande É assim Dá a mão pra ele Tô passando a mão no tigre branco, mano Não acredito nisso Ô pequenininho Gente, sério, velho Não sei nem o que O que que eu falo aqui, velho Na moral Olha isso Que coisa mais linda do mundo Isso é bom, três meses? Três meses tem, mano Três meses Olha isso, velho Ele tá perto de mim, velho Meu Deus Que loucura, mano Tá loucão Tá pega, cara Caraca Tá mordido de arrancar meu dedo Tá aí, fodeu Caraca, mano Que loucura Olha o outro ali Olha o outro Simba Que loucura Que loucura, mano Que loucura, mano Não sei, velho Vem, totó Olha Meu Deus do céu Vocês vão brigar, não, né? Não Olha o encontro, mano Olha o que que eu encontrei aqui, velho Cê é louco, mano Cê é louco, cachorro Que bagulho massa Cê é louco, cachorro, não, hein? Cê é louco, mano É o diabo que é atacado É, cê é louco Que brincava Tom, já deu uma puxada no rabo dele Mandei mostrar Olha aí, pô Como não Caralho, velho Olha o tamanho da pata, louco Vai lá, passa a mão lá Vai lá, Miguel Pare de ser me trouxe Caraca Eita, pô Ah, não, não, não Vem, ei Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Não quer deitar não Sem moral Tá sem moral, hein, pai Eu também gostei desse aí, cara Mas esse aqui dá medo Tá medo, não Não tá fazendo nada, pô Olha aí, que bonitinho, cara Olha o cavalo Vem te pegar aí Olha o cavalo Pega aí, liga Pega aí Pega aí Você acha que eu vou pegar assim? Não Calma, calma Puta que paga Puta que paga Aí fodeu Aí eu vou tomar lá Só mãozada Chega que vai cair Chega que vai cair, carai Eita, pô Que susto, mano O cavalo aqui do meu lado Você é louco, velho Você é louco Galera, isso aqui não é nem um zoológico Nada não Isso aqui é uma fazenda do cara, velho Você é louco, mano Que massa, velho Muito legal Mano, esse aqui quase me mordeu, velho Na moral, não tava filmando aqui não Mas eu quase me mordeu Ai, meu Deus do céu Tá ficadinho Ixi Maria Aqui o leão joga até bola Mano, ele tava deitadinho assim Fui passar a mão nele, velho O bicho deu uma avançada em mim, pai Olha lá Olha lá Nossa, mano Deve ser muito legal ter uns bichos desse aqui, né? Porra Porra Você não quer mais brincar com ele, não? Ô, você não quer mais brincar com o leão, não, pô? Eu tô com uma mordida Eu tô suado, não é nada O cara toma uma mordida do leão na bunda, viado Eu quero ficar longe dele também Eu quero mais brincar com ele, não Olha lá Você é louco? É Sim, viu? Vai morder sua bunda de novo, mano Você é louco? Não, não, não De onde é o esquerdo? Calma, calma Vai lá, Miguel Ele quer que você coloque o braço lá Vai lá, vai lá, vai lá Não, não, não Vai lá, vai lá Vai lá, pô Ele tá te chamando Vai, pô Não Para de ser medroso, pô Vamos Vai você, coloca o braço, né? Eu já tô me mordindo na bunda Não Por que você tá olhando o braço aí? Tipo, perder o braço, será que vai dar problema? Não Porque ele se encontrar um não acontece mais Não, não, não Não deixa quieto Ele quer mexer com senão O cara queria que colocasse o braço na boca do leão, mano Eita, pô Quase foi atropelado por um cavalo aqui Quase foi atropelado por um cavalo agora Oh, mano Você tomou uma mordidona na bunda, viado E você vai chegar perto desse bicho ainda? Tem medo, mas não tem vergonha É, esse Esse é o Vem passar mal aqui, mano Vai lá, vai lá Ele tá de boa, não Vai lá, pô Eu quero ele ir, ele tá medo, mano Vai lá Vai Pelo seus fãs, pelos seus fãs Você gosta dos seus fãs, você vai Eu gosto mais dos meus braços Vai lá, vai lá, vai lá Pô, para aqui de boa Que suave na nave aqui, ó Calma aí, filho Você não olha não Aí, molecote Tá, eu vou Aí, ó, até deitou Vai logo Vai logo, mano Eu não ganhei que bundão, mano Ele quer atacar o cavalo Então, tá, ó Vou de novo aqui, ó Tá Ó Ó Aí, ó Então, toma Já perdeu o cavalo Cadê? Vai lá, mano Daqui a pouco A hora que ele estiver mais calma Tá aí, tá aí Eita, porra Deixa eu já jogar a bola com ele já Vai lá, joga uma bola com o Leão, velho Você para de ser medoso Para de ser medoso, velho Tá, porra, já era o futebol aí, filho Acho que furou a bola, hein Vou pegar a bola aqui Calma aí Olha, ele é goleiro, velho Ele é goleiro Tá, porra, tá, porra Vem aqui Sai, saca Saca, cho Saca, cho Que massa, mano Que dá no meio Se a gente esqueceu da bola, velho Isso foi falta, hein Ixi, vai pegar você de novo Vai pegar você de novo Tá, porra, cachorra Tá, minha Ó, chapéu Opa Ai, mano, que louco Tomou o chapéu, tomou o chapéu Até cansou Cansou Fica suave na nave aí Não, tá, porra Já era o tênis Versão limitada Puta que pariu Tá, porra, cachorra Agora mordeu Agora já era Agora mordeu mesmo Sai Sai fora, cachorro Cachorro não Sai fora Que medo, né, mano Chega, velho Chega que eu tô com medo de esse bicho Pega Ai Olha, velho Mano, você não pode deixar de brincar com o bicho Eu já brinquei Meu amigo Esse é um cara que está com medo Foi o YouTube channel Ele não quer ir Vá lá, vá lá Vá lá Para os fãs, meu amigo Para os seus fãs, vamo Vai lá, vai lá O que ele vai fazer? Ele não vai fazer nada É, ele tem o azul Ele tá bravo Quem tá bravo? Não tá não, tô brincando com ele, pô Tomou o chapéu, ficou bravo Pegar o cavalo Você não é cavalo? Você é viado? Você não tá suave Ih, tem ali, ó Os parceiros ali Olha lá, velho Aqui, Miguel Pode dar um pão do Jack em cima, Miguel? Vai Já tomou um? Tomou um coiçado, você tá fudido Eu, mano Não quero brincar mais com o leão, não Você nem brincou? Eu já brinquei Passei a mão nele, já Tá bom, já passei Só que eu falo que ele vem pra cima de mim, velho É, mano Mano, já zerei a vida, viado Já passei a mão no leão Tá ótimo E não tinha que ir branco ainda Olha o menino vendo Olha lá Ai, tomou outra mordida, vai Ainda bem que essa não pegou Você sai pra lá Comigo que você vai morder, não O que esse bicho come, mano? Se você bobear Come gente Criou coragem Vai, velho Ainda bem que ele saiu fora Você tem muito medo Vai lá, velho Eu tenho medo? Oportunidade única, velho Mas já passei a mão nele, legal Vamos fazer assim, ó Bola Travinha Se eu acertar o travessão Você senta do lado dele Ele faz um carinho Sentar do lado dele é nem fudendo Não vou sentar do lado dele Ele já mordou sua bunda Ele já mordou minha bunda também Não, 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 não Deixa quieto isso aí Falou nada Olha a recepção dos caras aqui, mano Muito obrigado Muito obrigado Caraca, mano Olha a recepção dos caras, mano Recebeu a gente aqui Com saladinha de fruta Um suquinho Sai pra lá, caralho Tá, porra Filma, filma Você é louco Achei que o bicho ia pegar eu Que susto, mano Pega o joelho Sai fora Olha só, mano Olha só o que tem aqui, galera Olha o chifre do bicho, mano Deixa eu ver Caraca Deixa eu ver Não, eu sou um boi Eu tenho chifre de Chifre normal Aí, mano O bicho só compra bolacha, velho É cavalo, é viado Caralho, mano Olha o leãozinho A gente tá aqui O leão tá junto com nós Vai lá Passa a mão o leão lá Passei já Passa a mão o leão lá Filma de esquerda, velho Olha lá Passa a mão o leão Eu já passei, pô Vou te dar uma voadora, mano Eu já passei a mão o leão Já branquei no leão Você não vai passar a mão no bagulho Ah, você é que me trouxe Você não sabia que tinha leão aqui? Você é que me trouxe Eu não sabia que tinha leão Tinha surpresa Eu não sabia que era um leão Eu não sou uma surpresa dessa Você não vai passar a mão no bagulho? Eu já passei Caquizinho 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 Eu vou comer isso aqui Mano Você é louco? Olha o tamanho do bico, filho Isso aqui parece uma avestruz Mas tá muito pequeno Pra ser avestruz Olha esse bicho aqui Ah, ô, bicho Tá bom Ele vai dar uma avestruz Minha cama aí, ô Eu espero que quebre Espero que quebre Eu vou te apelar Puxa o chão Puxa, puxa Puxa, aí, ó Puxa Fica quieto O cara é abusado, mano Fica quieto Quer me morder, mano Tá, porra Toma uma unhada já Fica quieto aí Vem aqui Deita aí, tá Puxa Você é abusado também, né, mano Quer deitar o leão Pega aqui, ó Toma uma mordida na coxa Quase no bingola, mano Mas a gente se pega Aí sua irmã ia ficar brava Ah, vai tomar no seu cu Olha lá, mano Ele gosta de bola, velho Não, não, não Vai chutar pra mim, não Não, não, não Não, não Sai fora Não, vai chutar pra mim, não Mancado isso aí Não O cara vai chutar a bola Nem pra não vir aqui, mano Sai fora Se fodeu Eu não Não, 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 não Eu que não Sai que eu tô suave na neve Não, vambora, Igor Vambora O cara vai chutar a bola pra mim, mano Não quero que chutar a bola aqui Minha chuva Sai da porra Não, não quero Ai, onde que pegou, viado Ô, vambora, mano Na moral, eu tô com medo desse bicho já, velho Não, não, em mim não Em mim não, velho Caralho Tá ficando puto Guarda esse bicho aí, vai Eu não Não, 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 não Na moral, o dia foi legal que se deu aqui Mas já tô querendo ir embora, mano Tô com medo já desse negócio aqui, velho Na moral Mano, o maluco tomou uma bolinha de bunda Eu tô com medo, velho Meu amigo, até... Olha, um pouquinho Um pouquinho? Sim Meu amigo, eu também estava perto Quando ele me pegou aqui... Foi quase Os dois, mano O dele pegou um pouquinho Pegou? Ai, velho Já não tinha nada Bom, mano, vamos Tá emocionante aqui hoje, hein O bagulho Tomou uma mordida na bunda, velho Você também tá mordido na bunda? Não, mas foi de leve Mano, tô querendo ir embora, velho Na moral, tô com medo de ar ter esses bichos aqui, mano Galera, olha a recepção, mano A gente tá na sala do cara Com tigre branco E olha aí, só a recepção Olha o jeito que os caras recepcionam a gente Pô, tem que comer, né? Pô, tem que comer, mas Tem como você falar pra ele que eu tô agradecendo ele? Não, fala você Ah, eu não, pô, tem vergonha Não, não, fala aí, mano Não, eu não sei falar Como fala aí Mostra pro seu sonho que você tá falando inglês, hein Eu não sei falar inglês, pô Só agradeço Ih, meu Deus do céu Não tem vergonha, mano Ainda mais filmando, assim Fala aí, obrigado, meu amigo É que eu não lembro como é que fala, mano É que eu não lembro como é que fala, mano É que eu não lembro como é que fala, mano Não, fala você Não, agradece o dia Ei, bro Ele vai te dizer algo Mas ele é um amigo Ele é chato, meu amigo Vamos, pô É? Obrigado? Obrigado, meu amigo Obrigado, meu amigo Obrigado, meu amigo Obrigado, meu amigo Depois, meu amigo Então, o que pegou a lei Vai, Diego Não pode me arrumar tiro Pô, na moral Nunca pensei que eu falo isso Fala o quê? Não pode me arrumar tiro Nossa, mano Que legal, velho Vou botar na mala Vou botar na mala, não vou levar ele embora Chega lá Bom, galera, essa Bom, galera, essa foi a nossa manhã Com esses animais diferentes Nossa, galera, que loucura, mano A gente ficou perto de um tigre branco Que é coisa muito rara de se ver E também de um leão, cara De um filhote de leão O leão tinha quantos meses? Quatro Quatro meses e o tigre tinha? Três Três meses Mano, que legal, velho Que legal mesmo Sem palavras, mano Agradecer você aí, mano Por proporcionar essa experiência De estar perto de um tigre e de um leão Ainda mais de um filho branco, tá ligado? Quando que eu ia conseguir chegar perto dos animais desses, mano? É, isso aí é a raridade, né? Raridade, mano Caraca Caraca Bom que gostou, valeu, tamo junto Mano, gostei demais Obrigadão, mano Você é louco, tipo Valeu E outro também é a recepção dos meninos lá Bom, mulher, que gente boa demais Gente boa, mano Agradecer eles aí também Por a recepção E por tudo, mano Bom, se vocês gostaram do vídeo Deixa um like aí Se inscreve no canal se ainda não é inscrito Vai sair bastante foto Vai sair bastante foto lá no meu Instagram E no Instagram dele Que tá aqui na descrição Alguns stories também Desse dia aqui Meu Muito top De verdade Os stories Tá bem engraçado também Tomou uma mordida na bunda aqui Do leão E eu postei tudo lá, mano Vão lá e me sigam no Instagram Sigam ele também Que a gente postou bastante coisinhas, mano E até o próximo vídeo Valeu Falou E fui